Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 124 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por MD de Margerie, capítulo 4. da parte que o nosso biógrafo discorre sobre a doutrina de São Francisco de Sales. Em vários capítulos da introdução à vida devota, o Filoteia, né? O piedoso autor explana suas doutrinas sobre a vida espiritual e o amor de Deus. Já fizemos referência, mais de uma vez, a essa obra inapreciável da literatura e da filosofia cristãs. Depois da imitação de Cristo, não há livro que tenha maior número de leitores. Quando, porém, o relemos, a luz da grande e sublime doutrina que acima acabamos de expor, muito melhor penetramos o espírito, a unidade, a grande ambição de progresso moral das almas, e reconhecemos que o mesmo livro é por inteiro fruto maduro dessa doutrina, posta em prática e continuamente aplicada pelas pessoas que Deus chama à perfeição no século. Significa, não as pessoas religiosas, né? Que se retiram do século e vão para os mosteiros, né? Os eremitérios, enfim. Aqui uma citação da Filoteia, né? A caridade não entra jamais em coração algum, sem que leve consigo as outras virtudes, excitando-as e colocando-as em seus postos, como um capitão faz com seus soldados, embora não as ponha em prática todas de uma vez, nem de um jato, nem repentinamente, nem igualmente, em todo tempo e lugar. O justo é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que dá seu fruto a seu tempo, porque a caridade, regando uma alma, produz nela atos de virtude, cada qual a seu tempo. Então, aqui a mesma ideia central, aquela ideia de que quando o amor de Deus invade, preenche uma alma, nenhum outro amor fica, subsiste nessa alma, né? Nenhum outro amor às coisas criadas, né? Caridade, a mesma coisa, preenche. Caridade é o amor a Deus, né? E ela preenche toda a alma e leva todas as virtudes, né? E ordena essas virtudes na alma, que foi preenchida pela caridade, né? Em poucas e breves palavras, fecha aspas aqui para o nosso santo, né? Em poucas e breves palavras, resumem todo o livro. Estas poucas e breves palavras resumem todo o livro. Em primeiro lugar, o princípio. A fonte, a mola essencial, o regulador supremo, o amor. Depois, os frutos do amor. Filhos que conservam os traços do pai, virtudes particulares, cujo germe foi depositado na alma, mas cujas funções, relações e obras são reguladas segundo a lei de uma sabedoria inspirada pelo amor. A introdução à vida devota é a verdadeira obra-prima de análise moral, de fina crítica, de terna e viril disciplina. Em cada uma de suas páginas descobrimos o longo hábito de dirigir as almas aliado a uma compaixão infinita pelas suas misérias, unindo-se tudo, tudo isso, numa combinação sábia e encantadora, com a resolução enérgica de despertá-las do torpor e levá-las para adiante. Nada há mais prático, pois o santo autor, tomando a alma tal qual é, muito fraca, onde está, a saber, no só pé da montanha, não lhe pede sacrifício algum sem lhe oferecer os meios que o tornam impossível e o façam doce e agradável. Nada é mais elevado, pois não se contenta em ver a alma atingir o passável, isto é, o medíocre. Põe-lhe, ante os olhos, o modelo vivo e perfeito, dá-lhe, por lei, o aperfeiçoamento contínuo e sem limites. Então, nada há de mais prático e nada há de mais elevado do que a doutrina, do que essa doutrina de São Francisco de Sales, que é a doutrina da igreja. O título da obra indica o seu fim, formar a devoção e dela fazer a virtude mãe, o princípio de todas as virtudes, introdução à vida devota. O ceticismo escarnecedor do século findo e dos nossos dias, século findo aqui para o autor, é o século XIX. O ceticismo escarnecedor do século findo e dos nossos dias deu à palavra devoção e ao seu adjetivo uma significação estreita e ridícula. Mas a ideia é que essa palavra encerra é em si mesma a mais alta e a mais sublime que existe sobre a terra. Devoção quer dizer devotamento, não um devotamento vago e destituído de finalidade, mas devotamento, dom de si a Deus e aos homens por amor de Deus. então, hoje, essa palavra está mais ainda degradada, né, no nosso tempo, né, porque o nosso tempo é um tempo de sentimentalismo, né, então, não só os católicos, né, tem dessa palavra uma ideia muito muito errada e muito baixa e muito digamos assim, degradada, né, não só os católicos, mas também os nossos inimigos, né, uma pessoa devota hoje é uma caricatura, né, de uma pessoa ignorante, de uma pessoa que acredita em história da carochinha, né, de uma pessoa que pratica atos sem o menor sentido, né, só porque uma Maria vai com as outras, né, é uma pessoa sem nenhuma formação intelectual, né, normalmente, essa é a imagem que a gente faz, né, daquelas velhinhas que não entendem nada da vida prática, né, e são devotas, ficam lá praticando as suas devoções, né, que não tem o menor sentido. Essa caricatura da devoção, ele é muito, muito forte hoje em dia, né, e eu já comentei com vocês em algum momento que essa devoção que é um movimento do coração, né, da vontade, um dom, como ele fala aqui, dom de si a Deus, ela tem que ser acompanhada por um movimento da inteligência, para que ela tenha substância, o intelecto, né, importa, porém, antes de tudo, distinguir a verdadeira devoção de suas falsificações, que lhe causam dano. Não falamos aqui da hipocrisia, a Ana Paula diz assim, é uma prontidão, sim, muito boa palavra aqui, é uma prontidão, é um hábito, não falamos aqui da hipocrisia, que não passa de uma mentira que engana os homens, mas não pode enganar a Deus, nem ao impostor, ao demônio, né, tratamos das falsas devoções, que iludem certas pessoas, que fazem consistir a essência da devoção em certos exercícios de piedade exteriores, sem penetrar o espírito inspirador, eles conferem vida, unidade e harmonia, então, exercícios de piedade exteriores, para o inglês ver, né, aquela piedade, digamos assim, forçada, aquela piedade para que as pessoas no entorno vejam o quão piedoso é este homem, né, é aquela mesma estereótipo, né, que nosso senhor nos mostra naquela palavra do fariseu e o publicano, né, aquela parábola que foi aí de algum domingo, acho que dois domingos, um domingo, não, dois domingos passados, né, é, então, se a gente meditar aquela palavra do publicano e fariseu, o mundo moderno, muitos católicos, olhando aquela cena, sem o alerta de nosso senhor, acharia que o piedoso seria o fariseu e não o publicano, né, piedoso para nós é o fariseu, né, então vamos aqui dar a palavra ao nosso santo, cada um pinta a devoção segundo sua paixão e sua fantasia, o que é dado ao jejum tem-se por muito devoto, porque jejua, ainda que tenha o coração cheio de rancor, não se atrevendo a molhar a língua com o vinho nem ainda com água por sobriedade nenhuma dúvida terá em abanhar no sangue do próximo pela murmuração e pela calúnia, outro se terá por muito devoto porque todos os dias reza uma grande multidão de orações ainda que depois disso desmande a língua em palavras coléricas arrogantes e injuriosas assim com domésticos e com vizinhos outro de boa vontade tirará a esmola da bolsa para dá-la aos pobres mas não pode tirar de seu coração suavidade para perdoar a seus inimigos outro perdoará seus inimigos mas não pagará seus credores senão a viva força de justiça todos esses são tidos por devotos mas de nenhum modo o são então São Francisco já dá uma série de exemplos práticos do seu tempo fecha aspas para o nosso santo se pois a verdadeira devoção não é nada disso que é então diz o nosso biógrafo ele deixa o nosso santo responder então São Francisco de Sales diz a verdadeira devoção pressupõe o amor de Deus e outra coisa não é senão um verdadeiro amor de Deus mas não é um amor qualquer quando o amor divino a formoseia a alma belíssima expressão quando o amor divino a formoseia a alma se chama graça e nos torna agradáveis a divina majestade quando nos infunde energia para praticar o bem se chama caridade mas quando chega aquele grau de perfeição que não só nos faz praticar o bem mas nos leva a praticá-lo cuidadosamente frequentemente prontamente se chama devoção prontidão a Ana Paula diz aqui prontamente com prontidão se chama devoção a devoção não é mais que uma agilidade e viveza espiritual por cujo meio a caridade executa suas ações em nós ou nós por meio dela frequentemente prontamente e afetuosamente e como a caridade pretende fazer-nos guardar em geral e universalmente todos os mandamentos de Deus assim compete a devoção fazer que os observemos prontamente e diligentemente por esta razão aquele que não guarda todos os mandamentos de Deus não pode ser havido por bom nem por devoto porque para ser bom deve ter caridade e para ser devoto além da caridade deve ter uma grande viveza e prontidão nas ações caritativas ao mesmo tempo que a caridade não só nos torna prontos ativos e diligentes na observância de todos os preceitos divinos mas além disso nos excita a executar pronta e afetuosamente as obras que podemos ainda que por nenhum modo sejam de preceito mas unicamente de conselho ou de inspiração enfim a caridade e a devoção não tem entre si mais diferença que a que existe entre a chama e o fogo porque a caridade como um fogo espiritual quando é muito ardente se chama devoção de sorte que a devoção não acrescenta ao fogo da caridade senão a chama que torna a caridade pronta ativa e diligente não só na observância dos mandamentos de Deus mas na execução dos conselhos e das inspirações celestiais se a caridade é leite a devoção é a nata se é planta a devoção é a flor se é pedra preciosa a devoção é o brilho se é bálsamo a devoção é o aroma e aroma de tal suavidade que conforta os homens e alegra os anjos que coisa que coisa bela esse trecho da filoteia que coisa bela que escrito que escrito inspirador é por essa causa que ele é um grande escritor pega um texto desse e você pode analisar literariamente a perfeição dele a escolha das palavras a escolha das expressões a escolha dos adjetivos a formação das frases então fecha aspas para o nosso santo mirar tão alto é sem dúvida uma empresa assaz ambiciosa mas é o próprio divino mestre que nos convida sede perfeitos e dizia ao meu ao mesmo tempo meu jugo é suave e meu peso é leve essas duas palavras foram dirigidas a todos é pois um erro muito funesto considerar a devoção como virtude própria do claustro todo o livro de que hora nos ocupamos foi escrito para dissipar esse engano foi escrito para as pessoas que vivem abre aspas nas cidades nas famílias e na corte fecha aspas é destinado a demonstrar-lhes que abre aspas a devoção quando é verdadeira nada destrói antes tudo aperfeiçoa e se se mostra contrária a legítima vocação de cada um é falsa sem dúvida fecha aspas então essa vida devota segundo o nosso santo ela é possível de ser levada por qualquer pessoa em qualquer estado de vida não é ele ainda ele ainda diz nas cidades nas famílias e na corte na corte onde há todo tipo de de defeitos de falhas de pecados por ambição por orgulho a corte é um ambiente digamos assim que a gente nunca pensaria que haveria homens virtuosos homens devotos na corte nas cidades nas famílias note como isso é contrário a essa percepção defeituosa enviesada que nós temos hoje que nós devemos abandonar ambientes cidades ir para o campo para viver uma vida santa para ter um ambiente bom para criar os nossos filhos para constituir as famílias isso nunca foi católico nós vimos muitas famílias agora recentemente apavoradas com a com a pandemia fugindo fugindo das cidades comprando terras enfim fazendo esforços até maiores do que poderiam para procurar este ambiente este ambiente seguro este ambiente que finalmente nele nós poderíamos então ter uma vida perfeita devota declara que uma alma forte e constante pode viver no mundo sem receber os influxos de espírito mundano e atravessar por entre as chamas das afeições terrestres sem queimar as asas dos desejos das coisas da vida eterna voltando ao nosso santo não só é erro olha não só é erro mas heresia querer detestar a vida devota da companhia dos soldados da tenda dos operários da corte dos príncipes e da convivência das pessoas casadas verdade verdade é que a devoção meramente contemplativa monástica e religiosa não se pode exercer nesses estados mas também além dessas três espécies de devoção há muitas outras próprias ao aperfeiçoamento das pessoas que vivem no estado secular onde quer que estejamos podemos e devemos aspirar à vida perfeita é ou não é um tapa na cara na nossa cara né dos moderninhos e sofisticados né fecha aspas para o nosso santo desde as primeiras páginas encontramos um ponto sobre o qual é impossível deixar de insistir São Francisco de Sales foi um incomparável diretor de almas dirigiu uma multidão de consciências pelos caminhos da santidade e foi pela principal e mais ilustre dessas direções espirituais que começou a lançar os fundamentos humildes do soberbo edifício da ordem da visitação instituto religioso a que estavam reservados tão altos destinos na história da igreja a esse instituto estava reservado nada mais nada menos do que a devoção ao sagrado coração de nosso senhor Jesus Cristo né a introdução à vida devota livro que estamos analisando estabelece desde o princípio a necessidade dessa assistência desta assistência afirmando como preliminar que as almas que empreendem abre aspas a santa viagem de devoção não podem dispensar um amigo fiel que guie suas ações com avisos e conselhos livrando-as por esse meio das ciladas e dos enganos do inimigo fecha aspas eles indispensável um diretor mas por que não temos um guia que é a consciência entregar a mãos estranhas a direção de nossa vida não será abdicar de nossa própria personalidade não será isso deixarmos de ser uma força esclarecida e livre para nos tornarmos assim um instrumento cego movido por forças estranhas importa responder prontamente a essa séria objeção e dissipar esses escrúpulos a resposta a tais indagações para satisfazer a razão deve pelo menos esboçar uma teoria geral da direção das almas a consciência é seguramente um guia uma luz a voz de deus em nós mesmos mas é um guia a que muitas coisas desviam é uma luz que brilha numa atmosfera por onde passam e se acumulam muitas nuvens é uma voz que clama enquanto vários rumores procuram abafá-la tem incertezas das quais não sabe como sair e nada é mais doloroso que essas situações nas quais não podemos ver nem conhecer de que lado está o dever quando nos sentimos condenados a trair alguma de nossas obrigações qualquer que seja a resolução que tomemos surgem perturbações interiores muito pouco conhecidas em nossos dias quando a humanidade quase só vive exteriormente absorvendo-se do excesso de vida material ele está falando aqui nunca é demais lembrar do início do século XX há escolhos a que vão dar estonteados os inexperientes que os não conheciam antecipadamente ora tomamos as ilusões do espírito como verdadeiras inspirações ora os desfalecimentos da vontade nos levam tomar como ilusões verdadeiras inspirações no curso ordinário das coisas quando a estrada é larga e bem traçada quando o mal é visível e sem disfarces e o bem se apresenta sem obscuridades a consciência não encontra perplexidades angústias e trevas e não pensa que as possa encontrar encontrará tudo isso nos desvios do seu caminho e ficará desorientada na primeira encruzilhada não sabendo qual rumo seguir outras vezes a obscuridade será tamanha que a alma nada verá diante de si em certas ocasiões finalmente as trevas do espírito são tais e tantas que a consciência não saberá discernir o razoável do absurdo mas se se tratasse de outrem proferiria sem nenhuma hesitação uma sentença justa e bem fundamentada é preciso observar ainda que a vida espiritual não é uma parada de tropas em que o soldado uma vez instruído e adestrado executa sempre do mesmo modo e com o mesmo grau de perfeição antes adquirida os mesmos movimentos e as mesmas manobras sob o comando dos oficiais a vida espiritual é uma marcha portanto deve consistir em um progresso ora na maioria dos casos em vez de avançar não fazemos senão girar dentro do mesmo círculo de faltas conservamos nossos defeitos os de uma idade permanecem conosco até que a entrada em outra fase de nossa existência os substitua pelos que são próprios da idade seguindo e atrás desses encontramos sempre as faltas mais íntimas e mais secretas quer sejam próprias da natureza humana em geral quer pertençam a constituição individual de cada um e o que consideramos muitas vezes como vitória e progresso não passa de trégua acidentalmente produzida por circunstâncias favoráveis tudo isso pode acontecer não somente àquele a quem falta coragem mas também àquele a quem faltam luzes um bispo zeloso da salvação de seus súditos dizia de uma diocesana abre aspas queria ser muito piedosa mas não sabe como conseguir fecha aspas se pois isto se pois isso é difícil de conhecer é indispensável que haja quem o mostre a necessidade manifesta desse ensino que forme e oriente a consciência deu origem a uma classe especial de mestres e escritores denominados com muita justeza moralistas os livros porém tratam das coisas de modo geral e a nossa vida decorre no particular quando conhecemos a regra abstrata é nos ainda necessário conhecer a sua aplicação prática nos casos individuais e concretos que são os nossos é por isso que todos os sábios verdadeiros e falsos desde Sócrates e Sêneca até Michelet deram conselhos e foram diretores todo amigo que toma a sério os superiores deveres da amizade o esposo que assim procede para com a esposa e vice-versa se de bons querem se tornar em melhores são mutuamente diretores espirituais e se esses mesmos diretores são virtuosos animados de generoso desejo de progresso e adiantamento se seguem princípios seguros se armazenaram tesouros de experiência e se por nossa vez lhes descobrimos com perfeita lealdade o nosso íntimo quem não vê que mesmo posta de lado toda graça sobrenatural uma tal confidência é de imenso valor para o progresso moral a mesma superioridade do diretor cristão de consciência consiste em que ele não somente possui em sua plenitude os verdadeiros princípios da vida moral mas também recebeu uma missão e luzes especiais isso sem levar em conta as graças sobrenaturais dispensadas pela liberalidade divina o traço de união que liga uma alma a outra a dirigida àquela que dirige deve ser de São Francisco de Sales uma amizade toda divina e espiritual uma vez que é de grande importância encontrar um guia segundo o coração de Deus devemos pedir-lhe com insistência que nula conceda abre aspas já que tanto te importa filoteia caminhar com um bom guia nesta santa jornada da devoção pede a Deus com fervorosas instâncias com fervorosas fervorosas instâncias te conceda um que seja conforme ao seu coração e não duvides que quando for necessário mandar-te-á um anjo do céu como ao jovem Tobias ele te concederia um bom e fiel este pois deve ser para ti como um anjo isto é quando o achares não o deve considerar como simples homem nem confies nele nem em seu saber humano mas em Deus que te favorecerá e falará por meio dele pondo-lhe no coração e na boca o que for necessário para a tua salvação deves ouvir ao teu diretor como se for um anjo descido do céu a fim de te conduzir para lá trata-o com o coração das mãos com toda sinceridade e fidelidade manifestando-lhe claramente o teu bem e o teu mal sem fingimento e sem dissimulações por esse meio será o teu bem provado e sustentado e o teu mal corrigido e remediado achar-te-ás aliviado e confortado nas aflições moderado e ordenado nas consolações põe nele uma confiança absoluta acompanhado de uma santa reverência de modo que a reverência não diminua a confiança nem a confiança embarace a reverência confia nele como uma filha em seu pai respeita-o com a confiança de um filho para com sua mãe essas são as palavras de São Francisco de Salles eu vou ter que parar aqui porque o capítulo é imenso esse capítulo nós vamos lê-lo em partes por partes então eu estou parando aqui exatamente depois da citação do São Francisco de Salles sobre a direção espiritual na página 133 então lembramos aqui o seguinte o São Francisco de Salles era um grande um grande diretor espiritual ele deixou em relação a isso quer dizer isso transborda como diz o nosso biógrafo nas obras que ele escreveu toda a obra que ele escreveu foi como que a de um diretor espiritual para almas precisavam conhecer o que ele escreveu e ele praticou essa arte na vida toda dele quer dizer ele nunca deixou de ser diretor de alma nem depois que ele fundou a visitação note ele fundou a ordem da visitação mas ele não era da ordem da visitação ele só foi o fundador através de Santa Chantal é uma coisa diferente isso normalmente os fundadores das ordens pertencem às ordens então qual que era o papel dele na ordem o papel de diretor espiritual não só de Santa Chantal como das outras freiras ele foi diretor de muitas almas também que viviam um século enfim é tão interessante nós lermos essa parte da direção espiritual nós vamos ler ainda mais mais coisa aqui e meditarmos sobre o que ele nos fala nós devemos pedir direção espiritual e ele dá a entender aqui que a direção espiritual é uma graça de Deus e que ela vem de formas diferentes ela vem de formas diferentes ele cita aqui os moralistas que escreveram livros sobre direção espiritual livros que nós podemos também nos é podemos mergulhar nesses livros né e uma coisa que a gente sempre reclama né da dificuldade de ter diretor espiritual hoje em dia a gente nunca deve esquecer que Deus sabe disso e Deus está nos mandando seus auxílios né enfim para que nós não fiquemos perdidos no século né nós vamos pedir isso a ele né luzes inspirações e ele nos manda sempre né nos manda sempre a própria a própria força que cada um de nós tem em manter o mínimo de disciplina de oração de meditação é graça de Deus né sem a graça de Deus nós não estaríamos mantendo essa disciplina mínima que seja né então Deus não esquece de nós né certo então pergunto a você se vocês têm alguma é observação tanto da primeira parte que trata da devoção em si né quanto dessa segunda que nós começamos sobre a direção espiritual professor quando ele fala aqui ó todo amigo que toma a sério os superiores devezes e da amizade o esposo que assim procede para com o esposo que se veste né falando sobre essas pessoas serem diretores espirituais né sim os outros isso eu fiquei pensando assim qual grave é o fato de hoje no dia a gente até já comentou esse tipo de coisa aqui mas o fato de os idosos quererem se parecer com jovens e abandonarem essa função mesmo de serem diretores espirituais dos seus filhos e sei lá dos jovens em geral né um professor aquelas pessoas que tem que nós outros possamos recorrer né elas elas já não estão mais disponíveis primeiro porque elas acreditaram porque eu não lembro não sei se o senhor lembra tinha um programinha na rede globo chamado malhação era uma espécie de novela permanente né isso uma novela permanente para jovens vamos dizer assim aquela novela ela enaltecia os jovens e os adultos ali os pais os professores eles eram tratados como bobos então quem sabia quem era assim os top eram os jovens eles que sabiam tudo sabiam se virar sabe eram escolados assim sabiam tudo se resolviam muito bem e eu acho que acaba que a sociedade comprou essa ideia e os as pessoas hoje em dia porque as pessoas hoje em dia elas abandonaram esse papel de de dirigir uns aos outros primeiro porque elas mesmas não estão procurando melhorar né vão chegando a uma determinada idade em que o nosso corpo já não a parte física já não está respondendo também a gente acha então que não precisa se ocupar de mais nada a gente já é um adulto já está pronto né um ser humano pronto vamos dizer assim então você não busca mais se desenvolver e por outro lado porque há hoje em dia uma desconfiança muito grande de umas pessoas com as outras então assim é por exemplo você vai dar um conselho e depois a pessoa aconselhada aconselhada como ela já não tem mais todos nós na sociedade hoje a gente perdeu esse sentido de honra de palavra aquela pessoa que foi aconselhada ela às vezes acusa aquele que deu conselho de algo que possa eventualmente não ocorrer da maneira como se esperava de ser o responsável pelo sucesso da curva pelo destino dela isso tirando de si a responsabilidade porque hoje em dia também tem isso as pessoas não querem se responsabilizar pelos seus atos então a gente vê que a gente está num momento difícil mesmo é complicado terrível isso são séculos de de revolução séculos de revolução contra Deus séculos de cantismo de reggelianismo de René Descartes de Rousseau de Voltaire de Nietzsche de Freud de Jung enfim essa destruição é porque assim à medida que a gente vai estudando o que aconteceu é que a gente vai vendo a catástrofe que é o nosso sistema de ideias é uma catástrofe então quando nós atingimos um santo desse tipo São Francisco de Sales é como se a gente bebesse essa água tivesse a sensação assim toda a água que a gente já bebeu não era de fato água parecia água mas não era água a pureza né a o frescor dessa água que nós bebemos em São Francisco de Sales ela é desconhecida ela é repugnante inclusive ela ela nos afasta né nós tivemos aqui o depoimento né da Cristina dizendo que comprou a filoteia mãe não conseguiu ler isso acontece com todo mundo quer dizer aquilo que está lá é um negócio tão tão estranho tão absolutamente desconhecido tão diferente é o escrito tão diferente uma um são tão diferente uma então isso essa essa digamos assim essa estranheza vamos dizer assim não vamos colocar repugnância porque repugnância é uma coisa muito forte mas essa estranheza não é é mostra o quanto que nós estamos completamente em escombros em escombros na nossa vida espiritual quanto que essa expressão vida espiritual nos é completamente desconhecida né o quanto que a nossa cabeça vai ter que mudar né é para que a gente consiga nos aproximar da fonte de água né nós não queremos nos aproximar de lá não essa água que nós estamos bebendo cheia de lodo de de impurezas essa é a água que nós queremos né não a água essa água ela ela não não tem nenhum nenhum atrativo para nós né então é isso só mostra o assim a nossa o lixo não é as impurezas o fedor que nós temos dentro de nós é uma coisa apavorante quando você compara né a verdadeira espiritualidade católica a verdadeira mística católica com tudo que nós temos na nossa cabeça hoje com todo com toda as os conceitos né as perspectivas né e veja aqui volto a dizer né você chamou atenção a responsabilidade que as pessoas que se se consideram diretores que se consideram exemplos né estão aí pontificando né nos meios sociais nas redes sociais a responsabilidade que cai sobre os ombros dessas pessoas porque elas se colocam como diretores espirituais elas se colocam como conselheiros e olha a responsabilidade que essas pessoas tem em relação a Deus e ao próximo né mas a Cristina como ela foi citada ela tem direito de resposta que ela levantou a mão é professor perfeito o que a Ana Paula levantou e essa complementação que o senhor deu eu não teria nem muito mais o que dizer não porque nós estamos aqui navegando em águas profundas né tá mas ontem eu fiquei de voltar ao texto mas é eu queria só complementar que a percepção que eu venho tendo com essa leitura é me colocar não me colocar não a gente sempre pensa no modernismo como um conjunto de doutrinas heréticas elas são estáveis né é uma cosmovisão subjetiva essa leitura o que ela está me dando é a noção dessa realidade não modernismo como uma heresia uma doutrina mas como isso é a minha vida isso é a nossa vida a nossa vida nós não temos nós não temos a minha dificuldade com filoteia e o senhor bem colocou aí é o como ler aquelas primeiras páginas eu não sei quantas eu avancei e falar assim como mas como é porque é o tipo de construção mental nossa por mais que a gente tenha recebido alguma formação verdadeiramente católica ela se esvai no mundo que questiona vejam só ó raios se Deus existe esse tipo de coisa as crianças eu lembro disso de conversar com amiguinhas assim você acredita em Deus? quer dizer isso é a modernidade isso é o positivismo isso é Max Weber ou Conte ou essa vida institucionalizada de planejamento de máquina funcionando isso já entrou de uma tal forma dentro da nossa isso é um substrato da nossa mente então essa heresia modernista que a gente lista com palavras digamos para falar assim a doutrina está errada não nós já estamos nisso de uma maneira profunda e todas as vezes a Ana Paula tocou num ponto que é crucial o problema do envelhecimento dos velhos que abrem mão e nós somos nós somos nós que olha passamos de 30 anos já estamos já do outro lado agindo feito criança e tal bom não vou me estender muito não porque eu acabo também devagando demais o que eu quero dizer é assim porque que filoteia eu acho que foi inteligível pra mim porque eu falava como como viver no mundo e aplicar isso aqui não tem jeito mas agora eu sei que era um caminho que precisa de ser apontado por quem é um diretor espiritual né é mas é isso muito bom esse espanto que a gente tem com a essas obras místicas católicas é é o mesmo espanto porque esse espanto com a mística católica vem do nosso coração dos nossos afetos é o mesmo espanto que nós temos agora com o intelecto quando nós lemos Santo Tomás de Aquino é o mesmo espanto é das duas potências superiores da alma né é um espanta o nosso intelecto né Santo Tomás de Aquino e o outro espanta a nossa vontade o nosso coração né que é um São Francisco de Sales né é e o espanto você falou certo nós somos modernistas até o último fio de cabelo né até o último fio de cabelo quer dizer um primeiro uma primeira abordagem do modernismo do modernismo e das heresias que hoje é estão na igreja consolidadas né uma primeira abordagem é essa histórica é de listar é de é de é de definir as heresias é de enfim é contar a história mas essa é uma camada mais externa como você falou isso é história né isso é uma coisa que para a maioria das pessoas é inadmissível porque nós temos modernismo para tudo quanto é lado mas isso é uma camada profunda essa camada profunda é a que nós estamos agora com o nosso santo né essa camada profunda é que está soterrada por essa camada superficial existe uma barreira né entre a camada superficial e a profunda que não nos deixa furar essa barreira essa barreira para nós parece impenetrável né é aqui nós temos um vislumbre quando a gente lê esses santos né um vislumbre né nos dá medo é nos dá nos dá uma retração nós retraímos né nós retraímos quando a gente lê esses autores místicos né São Francisco de Sales é doce mas existem uns uns místicos católicos que que são aterrorizantes né é uma Santa Tereza de Jesus um São João da Cruz um São Paulo da Cruz esses são aterrorizantes para nós aterrorizantes é quando eu digo né eu 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 sempre falo essa expressão e as pessoas acham que que eu tô brincando que eu tô que eu tô tentando ser é digamos assim é que eu tô que eu tô exagerando que eu tô usando uma expressão pra pra exagerar e pras pessoas ficarem é que eu tô tentando ser divertido né quando eu digo assim nós somos modernistas nós que eu digo nós que estamos estudando anos a fio modernismo nós que percebemos aqui e ali modernismo nas outras pessoas nós que aqui e ali fazemos críticas a autores modernistas nós somos modernistas nós somos modernistas porque essa barreira nós ainda não perfuramos nós não encontramos ainda uma forma não intelectual não intelectual mas do coração da gente de perfurar essa barreira né Cristina levantou a mão é isso é tão difícil professor que eu tô tentando falar de algo é que é de ontem eu tive essa percepção como assim uma coisa muito profunda enquanto o senhor lia o livro é foi uma digamos uma epifania aquele relance uma epifania uma epifania e a coisa ela cai como uma verdade que depois você não consegue descrever então eu tô usando essas palavras não como conjuntos do tempo agora é muito interessante professor ontem eu tava assistindo até um vídeo indicado daquele rapazinho daquele rapazinho Diogo sim e ele usou uma expressão em algum momento lá pra falar que é as palavras inspiradas de Deus formam os nossos costumes ele tava falando isso a propósito de outra coisa que caiu muito com um livrinho que eu tava aqui dando uma espiadela do Elliot Thomas Elliot que é definição da cultura notas para definição da cultura eu falo que essas pessoas todas dessa modernidade elas escreveram demais porcaria demais e nós vemos porcaria demais isso corroborando com o nosso modernismo entranhado a nossa carne nossa mente os nossos olhos a nossa boca no ar que a gente respira e essa são essas discussões que por princípio estão erradas nós temos esse tipo de discussão sobre absolutamente todas as coisas até qual é a maneira correta de levar uma xícara de café na rua a maneira correta de comer a maneira correta de andar então é tanto lixo é tanto lixo esse livrinho do Elliot ele cria assim uma um começo de discussão ele quer fazer uma associação entre cultura e religião só existe cultura onde tem religião mas o que que determina o que é a cultura do indivíduo do grupo da sociedade é uma discussão importante mas que eu falo quem falou a verdade a respeito disso foi esse rapazinho de ouro você só tem uma cultura quando é uma cultura não é que você só tem uma cultura você só tem uma cultura verdadeiramente sólida a religião ela determina isso a partir da palavra inspirada nós formamos uma civilização a partir da palavra inspirada de Deus a revelação os homens foram montando ali o jeito de viver e derrubando os deuses pagãos os demônios o sacrifício humano a escravidão a escravidão a moral da antígona se enterra o parente ou se segue o Estado ou se morre por isso foi o cristianismo que determinou isso mas nós não sabemos de mais nada porque essa gente toda que o senhor citou uma por uma essas pessoas escreveram besteiras demais elas levantaram questões inócuas sem a menor relevância e nós são elas que determinam quem nós somos o que nós pensamos e o pior como nós pensamos como é como o como que a gente faz as coisas até as expressões que a gente usa é o erro pelas expressões uma coisa e não é à toa que a filopteria ela só sabe o que ocorre não é que não é inteligível mas como que você leva essa vida de volta agora professor eu falo que é muito diferente nós hoje como nós temos uma comunidade nós temos uma missa regular as coisas vão ficando mais fáceis para a gente agora quando você não tem absolutamente nada disso e todos os dias estar em contato com pessoas que estão totalmente fora disso e você numa vida social totalmente fora é impossível é impossível ser ótimo até como como fazer isso é isso mesmo não você está absolutamente certa assim é o que nós estamos palidamente vivendo palidamente vivendo com a frequência nos sacramentos tradicionais com as nossas discussões com tudo que nós estamos vivendo essa comunidade como se chamou é uma coisa semelhante muito palidamente a nós estamos saindo do paganismo pós cristão secular que nós estamos inseridos para a verdadeira religião católica mas muito vagarosamente nós estamos saindo vagarosamente de um um paganismo que ao contrário do paganismo antigo esse paganismo de hoje conhece a nossa religião e fez tudo durante séculos para desacreditá-la e nós estamos vagamente saindo pela graça de deus pela frequência dos sacramentos pela assistência da missa verdadeira nós estamos saindo vagamente dele e entrando assim nós estamos ainda no 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 átrio do templo de deus né pela graça de deus mas o caminho ainda é muito longo assim e essa reconstituição da cristandade se ela se deus permitir ainda que nós reconstituamos a reconstituamos ela será vagarosa durará séculos séculos não é a destruição foi muito grande né e é como o arianismo né que destruiu a igreja demorou 300 anos para para ser destruído demorará séculos né em termos históricos né e para nós que estamos bebendo as gotinhas da água pura é é esse é o caminho nosso mesmo nós temos que ir muito devagarzinho é esses estudos o que que eles significam né é a mesma coisa que significou na antiguidade aqueles católicos destruindo os ídolos entrando as igrejas quebrando as imagens dos ídolos nós no fundo nós estamos fazendo dentro da gente segundo a nossa capacidade que é muito pouca é quebrando os ídolos quebrando os ídolos nós precisamos quebrar os ídolos primeiro né nós precisamos quebrar o ídolo ciência né ciência moderna nós precisamos quebrar os ídolos todos esses nomes que eu falei que você falou né nós precisamos estilhaçar esses ídolos para em cima dos escombros desses ídolos nós então começarmos a ver o brilho da doutrina católica e as luzes que elas que ela lança na nossa alma e reorientar a nossa vida não tem não tem outra forma de fazer infelizmente é isso vamos quebrando as coisas que estão dentro da gente o que mais machuca a gente é que na antiguidade os cristãos quebravam os ídolos materiais nos templos pagãos nós temos quebrar dentro da gente nós temos quebrar parte de nós e isso é muito dolorido nós temos quebrar coisas que estão dentro da gente muito arregado estilhaçar e isso é é muito muito difícil infelizmente então mais alguém tem alguma observação cristina não sei se a cristina quer então gente eu estava eu estava falando aqui acho que eu quebrei eu só vinha falando sobre essa sobre como que esse domínio é invisível na nossa vida mas essa complementação aí é perfeita nós temos que quebrar isso dentro de nós mesmos que Deus permita que a gente consiga professor porque não é fácil não é fácil não porque quando a gente quebra alguma coisa dentro a gente tem a impressão de que nós estamos deixando um vazio que esse ídolo interno ele preencheu um espaço ele ele fazia parte da nossa cosmovisão ele era um uma peça que se identificava conosco e nós com eles com ela com essa peça e a a impressão que a gente tem é que a gente está se destruindo mas esse trabalho ele é absolutamente necessário porque se a gente não destruir esses ídolos se a gente não na concepção do do nosso santo se a gente não esvaziar a nossa alma o amor de Deus não a preencherá então veja nós precisávamos de que a igreja tivesse continuado constantemente a nos ensinar hoje um São Francisco de Sales talvez tivesse exemplos práticos para nos dar mais conforme as dificuldades que nós temos hoje e o trabalho que nós temos que ter é de arrancar dessa extraordinária obra mística de São Francisco de Sales as coisas que não são necessárias hoje as metáforas dele nós temos que adaptá-las a necessidade que nós temos hoje isso é um trabalho estupendo porque nós não temos um São Francisco de Sales moderno e nem a igreja não é igreja claro e nós não temos um São Francisco de Sales moderno porque nós não temos uma igreja que o formou nós precisávamos ter um Santo Afonso para nos ensinar hoje nós precisávamos ter encíclicas papais que nos orientasse hoje como orientou como orientaram as gerações passadas encíclicas que falassem de educação encíclicas que nos orientasse em relação a tudo que está acontecendo obras de doutores da igreja que nos orientasse sobre os tempos Deus sempre nos forneceu isso e o fato dele não nos fornecer já diz muito sobre a nossa situação eu acho que quando nós buscamos nos aprofundarmos na verdadeira doutrina da igreja católica até encontrar uma fonte limpa desprovida desses eivos de modernidade é muito complicado e assim nós estamos dialogando com um nível de interferência na na verdade católica é incomensurável a gente está discutindo coisas discutindo assim ouvindo coisas por exemplo da acerca da Santíssima Trindade que já foi assentada há séculos séculos e séculos que você toma como discussão atualíssima o que que os ortodoxos estão falando olha o que que importa o que esses ortodoxos estão falando mas essa modernidade ajoelhada nesse nesse altar de discussão liberdade de expressão liberdade de não sei o que liberdade esse lixo mas eu falo que é lixo da mais alta categoria que é essa infiltração de religiões orientais tem coisa mais abstrusa ridícula do que eu vou falar com todas as letras espiritismo não é macumba essa coisa do mais degradante modo de pensamento e é com isso que a gente está foram essas idiotices do mais alto grau de idiotice que desconstruiu durante anos o que o nosso simples assentamento numa fé verdadeira em pequenas verdades verdade número 1 deus existe a gente não é sócrates nem platão nem aristóteles para ficar questionando esse tipo de coisa santíssima trindade assunção de nossa senhora não é anjo da guarda confissão confissão como confessar-se essa essa coisa tão tão custosa que é a gente diante de primeiro do espelho depois diante de deus confessar os nossos pecados pequei me perdoa me perdoa senhor como é é isso professor é muita bobagem assolando a vida da gente muitas ideias idiotas muita gente boba e muita gente boba falando pronto pronto falei pronto falei é muito como diz Ana Paula é muito idoso na juventude mental e a gente achando que respeita essas pessoas é muito idoso com tatuagem para mim idoso com tatuagem é a figura material mais mais típica dessa dessa nossa construção da sociedade é um é uma coisa lamentável meu deus meu deus pois é é tem alguma outra observação então gente deus lhes pague a presença paciência as observações as discussões é fiquem todos com deus tenham santo dia amanhã nós retornaremos aqui a página cento e trinta e três para continuar essa discussão da direção espiritual em nome do pai do filho e do espírito santo amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém são josé rogai por nós são filipinere rogai por nós são francisco de sales rogai por nós nossa senhora de fátima rogai por nós em nome do pai do filho e do espírito santo amém 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 amém